Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mystic Oráculos, sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo e está chegando agora, vou te convidar para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa o seu comentário, o seu feedback, a sua história, fica super à vontade. Falando em comentário, convido vocês também para participarem do reiki. Eu faço o envio do reiki toda noite para quem deixa aqui nos comentários, nome completo, sempre com a data de nascimento. Não quer deixar o nome, deixa as iniciais, mas a data de nascimento. Quer colocar uma pessoa querida, as mesmas instruções, tá? Podem colocar as crianças e podem colocar os bichinhos de estimação. Bichinho de estimação, nome e espécie. Então, nome, se é um gato, se é um cachorro, se é um pássaro, tá bom? Todas as noites, sem exceção, vocês recebem o envio da energia de cura do reiki, tá? Só explicando, o reiki é uma energia, não é uma oração, tá certo? Vamos à nossa leitura de hoje. Hoje estamos na força dos Exus aqui, vou trazer uma mensagem. Primeira opção, com a Pedrinha Jade, tá? Seu Tranca Ruas. Segunda opção, com a Calcita Laranja e Chu Caveira, certo? Então, façam as suas escolhas, se quiser ouça as duas, se você quiser ouça uma na opção, na intenção de uma pessoa querida, fiquem aí super à vontade, tá certo? Vamos iniciar aqui então, opção número um, quem escolheu a Jade. Claro, o Exu, Exu Mujubá, sal suas forças, seu Tranca Ruas. Vamos tirar uma primeira mensagem aqui pra vocês. O que que seu Tranca Ruas quer trazer? Uma cartinha inicial. Vamos lá. Criança interior, sua criança interior está precisando de acolhimento, converse sempre com ela, isso te dará forças para enfrentar as adversidades. A gente sempre fala bastante aqui no canal da necessidade de cuidar da criança interior. Então, é um bom momento pra isso, né? Tá vendo, principalmente aqui na força de Exu, esse acolhimento é muito importante. Então, fica aí a dica pra vocês aprenderem a trabalhar, né? A acolher, a tratar, a curar a criança interior de vocês, tá bom? Vamos lá. O que que seu Tranca Ruas traz aqui? Opção número um. Nossa, seu Tranca Ruas vem trazendo a cura de um período bastante difícil dentro de uma relação, tá? Dentro de um... Aqui é dentro de um casamento, dentro de um namoro, tá? Aqui é uma relação longa aqui, que passou por algum tipo de dificuldade. Eu acredito que a dificuldade esteja aí em um dos dois parceiros, né? Então, alguém pode ter tido alguma perda, algum golpe muito grande, né? Passou por uma situação onde mexeu grandemente com o emocional, uma depressão, uma ansiedade, né? Uma crise aqui muito intensa, mas seu Tranca Ruas traz aqui essa melhoria pra mim. Ele vem com palavras de cura mesmo, de reequilíbrio. Reequilíbrio dessa pessoa que vai refletir dentro da relação afetiva, tá bom? Tem pessoas também aqui conseguindo se livrar de um período mais difícil dentro do emocional e isso está abrindo o seu campo para novas relações, tá? Gente, relações de amizade, chegada de um amor novo, tá? Tem gente que está até criando uma nova força para melhorar a vida profissional, que pode ser a chegada, a busca, né? Na verdade, por um emprego. Pode ser a melhoria, né? Estou no emprego hoje, mas não estou contente, né? Eu acho que eu preciso mudar, eu preciso alçar novos voos, seu Tranca Ruas traz aqui essa abertura, então você conseguindo encontrar esse novo caminho, né? Tem uma positividade muito grande aqui. Seu Tranca Ruas também, muito legal, ele traz aqui pra vocês, gente, vocês conseguindo resolver situações, assim, bem delicadas, né? Na vida financeira. Tem alguma coisa que muda, tá? Tem uma retomada aqui, né? Faz bastante sentido ali, porque quem está aqui já tem esse novo caminho, esse novo caminho do profissional que, claro, né? Vai refletir bastante no financeiro, a ideia do crescimento, né? A ideia de buscar alguma coisa nova, alguma coisa diferente aí, inclusive assim, né? Principalmente em campo profissional, alguma coisa que você goste de fazer, né? Eu gosto do meu trabalho, eu amo meu trabalho, eu gosto do lugar que eu estou, né? Eu me sinto muito bem, então o seu Tranca Ruas traz essa grande melhoria, que isso é muito bom. Olha, ele fala que homens, tá? Se você é homem, está vendo essa leitura, não tá num período muito bom, sabe, tá? Sabe quando as coisas não andam, tá se sentindo cansado, vai fazer as coisas, não tem energia, né? Falta aquela emoção, falta aquela vontade, quer fazer, né? Quer fazer, mas sabe quando o negócio não vai, não deslancha, tá procrastinando muito? Seu Tranca Ruas fala pra vocês assim, precisa, gente, remover aqui uma carga mais pesada que tem, tá? Tem uma energia pesada e meio que colada em vocês. Aqui pode ter sido, sim, alguma coisa que alguém fez, pode ter sido um desentendimento que vocês tiveram e gerou algum, né? Algum desequilíbrio numa relação e às vezes é uma pessoa muito vingativa, né? Infelizmente tem gente que qualquer coisa, né? Que não agrade, vai lá e faz o quê? Aquela macumbinha do mal, né? E eu tenho muita ideia, assim, você desagradou alguém, mas não vejo pela tua conduta, vejo porque você não fez o que a outra pessoa queria, tá? Então, se eu Tranca Ruas fala que essa pessoa pode ter feito alguma coisa, sei lá, né? Acessado alguma entidadezinha aí pra dar uma desequilibrada em você, porque a gente tem aqui, né? A influência de... Pode ser um espírito meio perdido, tá? Tem homens aqui que estão numa sensação, sabe aquela angústia, não tem a raiz disso, não entende por que que isso tá acontecendo? Então, aqui fica a dica, né? Sempre falo pra trabalharem com os banhos aqui, façam os banhos, façam banho de eucalipto, que é muito bom, banho de folhas de limão, né? Inclusive limão, folha de exu, de amora, folha de manga, maravilhoso, folha de mangueira, né? Pra fazer um belo de um descarrego, tá? Tem gente que fala assim, ah, mas é difícil encontrar mangueira na minha região. As casas de produto natural normalmente tem, porque muita gente consome o chá também, então procurem pra fazer, tá? Podem fazer da cabeça, façam no período noturno, né? Antes de descansar, antes de ir dormir, ou façam, né? E fiquem em casa, o ideal nunca é fazer um banho de limpeza, de descarrego e ir pra rua, tá bom? Façam que vai tirar esse peso, né? Parece que o negócio tá engasgado aqui, eu sinto muito a ideia do engasgo, tá bom? Seu Tranca Rua está trazendo aqui, tá? Isso para todos. Alguma negociação que vai chegar na vida de vocês, alguma coisa que vocês vão firmar com alguém, muito inesperada, gente, mas que posso falar que traz um belo ou começo ou um recomeço na vida de vocês, né? Tem começo de algo muito bom aqui, né? Tem uma expansão muito boa aqui na vida de vocês. Ele me traz, sabe o quê? Principalmente os homens que estão nessa energia aí, trabalhar aí pra melhorar a sua condição, melhorar o seu banho, fazer esse banho de descarrego aí que eu falei. Parece que a partir do momento do banho vocês vão ter uma espécie de descoberta espiritual. Então, gente, façam o que eles estão indicando aqui pra vocês, o que seu Tranca tá indicando, tá bom? Alguém foi bem maldoso com vocês aqui, né? Pegou você num período ruim. Eu tenho a sensação aqui que, assim, são poucas pessoas nessa opção, mas alguém deu alguma coisa pra vocês comerem. Sabe um docinho, um bombonzinho, alguma coisa nessa linha? E deixou umas pessoas aqui meio ruins, desequilibradas, tá? Seu Tranca aqui, gente, ele traz algum fato bem antigo, um problema bem mal resolvido com uma mulher. Isso vem à tona novamente, mas agora é pra finalizar, tá? Ele traz isso aqui pra ser literalmente resolvido, certo? Essa pessoa volta, vocês resolvem. Eu não vejo essa relação continuando, tá? Talvez essa pessoa, opa, essa pessoa apareça aí só pra resolver, tá? Alguma coisa que ela precise resolver com você. Às vezes ela volta até pra te cobrar alguma coisa, mas eu tenho a sensação que os pingos vão ser colocados nos is. Aqui é alguém da família de vocês ou da... os parentes, né? Ou alguém da área de amigos, tá? Seu Tranca Rua também fala pra vocês assim, tá acabando, né? Se já não acabou, um período bem difícil no profissional. Aquele entro no emprego não dá certo, faço não sei o que não dá certo, não consigo me fixar, entro acaba quebrando a cara, tá? Não encontro emprego. Seu Tranca Rua fala que isso está no fim, né? Tem uma virada aqui, tem uma boa sorte, tá? Tem gente que vai ser abençoado aqui com uma colocação profissional muito boa, certo? Então, Seu Tranca traz essas excelentes notícias pra vocês. Vamos ver o que mais. Olha, tem alguém que tá com algum tipo de bloqueio aí na vida? Mas assim, esse bloqueio, gente, é por conta da tua teimosia, por conta da tua insistência. Tem gente que tá teimando ou em manter uma posição, manter uma conduta, manter uma pessoa, né? Sabe quando alguém fala pra você assim, ó, olha, abre teu olho com ciclano, abre teu olho com fulano, aí você fala, não, mas ela é tão boazinha, ele é tão bonzinho, aí ele é sozinho, ele é sozinho, e você mantém a pessoa ali próximo, né? Você mantém a pessoa até na tua intimidade. Então, assim, você mantém essa pessoa dentro da sua casa, é o inimigo aí, tá? É uma pessoa que realmente pode travar. Ver que você tá ali ao passo de conseguir alguma coisa, essa pessoa trava. Então, é um tipo de conduta que vocês têm que entender. Tem pessoas do bem avisando vocês aqui, que existe, né? Pra muitos, claro, né? Pode ser a conduta, pode ser a tua forma de agir, mas pra outras pessoas, é uma pessoa negativa, uma pessoa que vive enviando pensamento negativo. Ela pode estar dentro da tua casa, fazendo uma refeição junto com você, e tá te olhando, né? E tá mandando aquela energia. Então, quem fica, né? Quem aparece aí toda hora. Sabe aquele amigo que se acha o agregado, né? E toda hora, tá? De alguma forma, tem gente aqui que todo dia, pode ser um amigo, pode ser alguém da família. Aquela pessoa que vai entrando, né? Chega na sua casa, já vai entrando. Tem muito isso, tem a ideia da intimidade, tem uma invasão de intimidade aqui. Se eu tranca-ruas, falo pra vocês, a hora que vocês se derem conta, né? Que vocês estão alimentando algo negativo dentro da casa de vocês, os bloqueios começam a se dissolver, tá? Tem alguma coisa que vocês não conseguem resolver de jeito nenhum. É por conta dessas energias, então. Ou mudança de conduto do teu pensamento, da tua forma de agir, ou pra muitos aqui, é a eliminação dessas pessoas que é o tal do seca-pimenteira, tá? É o sorrisinho amarelo, tá? Então, abre o teu olho com relação a isso aqui. A espiritualidade também fez uma bela de uma limpeza pra algumas pessoas, e algumas pessoas mesmo, tá? Pra mim tá muito voltado aqui mais pras mulheres. Teve... Essa limpeza a gente ajudou bastante. Como se tivesse proporcionado pra vocês uma espécie de livramento, tá? Se eu tranca-ruas, traz esse livramento que aconteceu aqui na vida de muitas pessoas. Tem gente aqui que pensava assim, eu tô sem sorte, nada acontece na minha vida, eu tô azarada, eu tô azarada. E em um belo momento, vocês pararam de falar essas palavras, né? Tem palavras que a gente, eu acho que não tem que falar. Azar. Ódio é uma palavra muito pesada também. Aquela desgraça também, nossa, pra mim. Chamar os outros de doente. Vocês já viram? Tem pessoas que falam assim, ah, fulano é doente, né? Aquela pessoa é doente. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho que é pior que palavrão, gente. Traz uma energia muito pesada aí pra quem fala, pra quem ficar vibrando isso, tá? Então, esse toque aqui, né? Vocês conseguiram mudar algum ponto aí na vida de vocês. Isso tá fazendo, digamos assim, a sorte mudar, tá bom? Olha, tem amor chegando, tá, gente? Não posso mentir aqui, tá? Tem amor chegando. Só que assim, no passo que chega um novo amor, tem um amor do passado que vai tentar, vai falar, olha, né? Ai, perdi. Vou tentar recuperar, tá? Eu, se fosse vocês, né? Deixava essa portinha do passado bem fechada, bem trancada, tá? Não abria. Se essa pessoa vier até vocês, peça, gente, pra espiritualidade de vocês encaminhar, né? Tirar essa pessoa realmente do caminho, bloquear, limitar. Tem gente, finalmente, aqui no caminho de encontrar essa felicidade amorosa, de encontrar esse grande amor, de começar a colocar a vida numa... nos trilhos mesmo, né? Começar a caminhar de uma forma melhor, de uma forma mais leve, e é a tal história, né? Alguém sabe que você tá bem, essa pessoa vem, ó, é, ah, fiquei sabendo que você tá conhecendo uma pessoa, que você tá namorando, tá? E vem pra tentar jogar areia mesmo, porque perdeu você, né? É meio passional aqui. Então, peça pra espiritualidade afastar, dar caminho pra essa pessoa, levar essa pessoa pra bem longe, certo? Outra coisa, alguém fez uma... uma... Eu vejo alguém fazendo uma promessa, uma oferenda, alguma coisa assim, tá? Essa oferenda, gente, muitas pessoas fizeram na intenção de uma grande mudança, tá? Pode ser uma mudança de casa mesmo, pode ser pra conseguir uma viagem, pode ser pra conseguir um emprego, né? Tem muito a ver com o distante aqui, com o que tá longe, tá? Seu Tanka fala logo, logo, vocês vão ter a resposta. Não vai demorar, tá? Ó, tem um prazo meio doido aqui, mas entre duas semanas e no máximo dois meses. Eu sei que fica meio discrepante, mas é o prazo que eles passam aqui, tá bom? É, realmente, tá? Seu Tanka Rua, confirma alguém aqui, né, das tuas relações próximas, mal intencionado, dentro da tua casa. E isso, basicamente, quem abre essa porta, quem mantém essa pessoa aí dentro, são as mulheres. Então, gente, abram o olho de vocês, né? Tirem o véuzinho ali, parem de achar que todo mundo é bonzinho. Sempre falo, a gente tem que manter perto quem gosta, quem respeita, principalmente, tá? Então, façam isso, Tentem limitar essa pessoa. Eu sei que nem sempre é fácil romper, afastar, mas vocês vão dar um jeito, tá? Tem mentor aqui, tem espiritualidade intuindo vocês, tá certo? Outra coisa, se eu tranca-ruas, falo assim, vocês precisam parar com um comportamento bem negativo, bem repetitivo que vocês têm, vocês sabem o que que é, né? Pra cada um vai ser algo diferente, mas eles falam que vocês precisam parar, é alguma coisa que baixa muito a tua energia, inclusive. Pode ser que você encontre a vizinha, sei lá, comece a conversar, sabe quando rola aquela fofoquinha? isso é ruim, né gente? Pode ser que seu comportamento seja fuçar a rede social do outro, aquela pessoa que não faz mais parte da sua vida, aquele ex, né? Isso sempre, sempre atrai, tá? Então tem um comportamento aqui que seu, seu tranca-ruas pede pra vocês pararem, tá certo? Aqui, vem outra informação, tá? Pra finalizar essa parte aqui, seu tranca-ruas fala muito de um homem, tá? É um homem que é casado, entre aspas, muito espiritualizado ou muito religioso, essa pessoa está atacando vocês espiritualmente, né? Na forma psíquica, então gente, sentiu a conexão com essa pessoa, tem contato com essa pessoa, né? Devolva o remetente com a consciência anexa e tentar retornar, Tentar, na verdade, romper com isso, tá bom? Então prestem atenção a esse tipo de conexão que vocês mantêm, tá? Pra mim é uma pessoa que já faz parte do seu passado, mas tem ali, né? Tem alguma influência nesse momento, por isso que seu tranca-ruas está trazendo aqui alguém de energia perigosa, que provavelmente não está feliz com alguma atitude que você tomou, e essa pessoa manda, tá? Manda essa energia pra vocês. Olha, pra finalizar, gente, tem alguém guardando muito rancor, gente, muito rancor, muita mágoa, aconteceu alguma coisa, vocês estão alimentando isso, né? Estão alimentando um conflito, estão alimentando essa negatividade, tá? E por ego, tá? Por ego, por sensação de vingança, se eu tranca-ruas falar pra vocês, soltem isso, ai, a pessoa fez macumba pra mim, eu quero devolver, não vai devolver, deixa que a espiritualidade cuida, ai, fulano me roubou. Gente, a justiça, né, da nossa justiça aqui da Terra pode ser um pouquinho lenta, pode ser falha muitas vezes, mas a justiça lá de cima, a justiça do espiritual, a gente está com uma linha na mesa que trabalha muito nessa questão de justiça, né, enxuca o cumpridor de lei, pode deixar isso, que isso não vai ficar impune, isso não vai ficar em vão, tá? Então, o seu tranca-rosto está falando, deixa essa mágoa, cura isso em você, faz a tua vida andar, às vezes vocês ficam numa confusão mental por conta disso, né, vocês têm um caminho bonito, vocês têm um caminho de melhoria, então, solta isso, certo? Ele traz aqui, é, novamente, tá, gente, só pra frisar, criança interior, pra vocês cuidarem, tá? Aqui pode ser uma criança interior também, que está bastante amargurada, que vocês não conseguiram identificar, tá aqui a resposta, certo? Tá aqui o caminho. Então, assim, curem isso, se abram, né, vocês saem dessa sacerdotisa aqui, que é um pouco mais reclusa, um pouco mais fechada, né, muito discreta, mas aqui é o discreta ao extremo, né, aquela pessoa que se fecha na tristeza aí, não quer, né, se abrir pro novo, não quer se abrir pro mundo, tá? E quer as coisas, como é que vocês vão conseguir as coisas se vocês não se abrem, né, se vocês não buscam aqui essa clareza, essa satisfação, essa alegria que o sol traz pra vocês, tá bom? Seu Tranca Rua está falando pra vocês, muita persistência, né, vocês precisam ter coragem, ter resiliência, ter persistência, principalmente, né, tem gente que está aí há muito tempo tentando se desconectar de uma energia de prisão, de manipulação, então, e não consegue, tá? Vocês estão encontrando o caminho de vocês e aqui é um caminho muito mais solitário, não é uma coisa que vocês vão terceirizar, então seu Tranca Rua fala, não desiste, a cura está assim, é um passo, dois passos de vocês, não desiste disso, tá? Não desiste de buscar esse entendimento, não desiste de buscar essa conclusão, a cura está aqui, tá? E tem muita gente conseguindo aqui se curar, se reequilibrar, talvez de relações mais pesadas que vocês tiveram, de prisão mesmo, né, relações de manipulação, relações com pessoas tóxicas, né, narcisistas, tudo isso, então tem essa ideia, tá? Tem essa ideia da cura, da limpeza dessa energia mais pesada, tá? E de muita falsidade, tem muita falsidade saindo do caminho de vocês, vocês reencontrando mais essa leveza que a temperança traz, né, essa tranquilidade, essa paz, esse equilíbrio, certo? Certo, gente, então, essa foi nossa opção número um aqui, mensagem de seu Tranca Ruas, a gente já volta com a opção número dois, mensagem de Exu Caveira. Vamos lá, pessoal, opção número dois aqui, quem escolheu Exu Caveira, a calcita laranja, vamos ver o que seu Caveira traz pra vocês, salve Exu Caveira, Laroi Exu, Exu Emojubal, o que nós temos aqui pra quem escolheu a opção número dois, opa, já caiu, nossa, virou dois aqui, vamos aceitar então, duas cartinhas então, primeira, cartinha do desejo, pergunte a si mesmo quais são os seus três maiores desejos e os escreva em papel, aguarde boas surpresas, recado de Exu, hein gente, já saiu essa carta aqui, será que vocês fizeram isso? E a segunda, emoções, esteja atenta, claro, ou atento, as suas emoções e acolha-as sempre, o caminho do autoconhecimento é maravilhoso, sabe o que que vem muito essa ideia de acolher as emoções, às vezes aqui a gente quer chorar principalmente, ai é vergonha chorar, engole o choro, chora gente, libera, parece que limpa, tá, então não ignore, ou não tenta suprimir aí as suas emoções, dá passagem, tá feliz, curte, tá triste, às vezes tem que curtir ali pra entender também que é chorar, chora, tá, então é muito isso que o seu caveiro traz aqui pra vocês, vamos lá seu caveiro, o que que a gente tem aqui para a opção número dois, gente, não deixem de escrever esses três desejos no papel e guardar, falando dos desejos, e guardar num local importante, num lugarzinho assim que é importante pra vocês, às vezes vocês tem um altarzinho, vocês tem uma bíblia, quem sabe, alguma coisa aí religiosa, espiritualista, guardem nesse lugar, nesse lugar que é importante pra vocês, tenho certeza que vocês vão realizar o que vocês colocarem ali, tá bom, bom, seu trancar rua, seu caveira, que já confirma pra vocês, gente, espiritualidade tá fazendo justiça, sim, tá, espiritualidade maior agindo a favor de quem tá aqui nessa opção número dois, tenho muito a força e a energia de Xangô aqui, tá, Xangô trazendo justiça, Xangô limpando aqui o caminho de muitas pessoas, resolvendo muitas situações, muita gente que foi injustiçado, muita gente que passou por muita mentira, né, teve acusações falsas aqui em cima de você, seu trancar, seu trancar rua tá forte a energia dele, seu caveira fala pra vocês assim, isso está sendo resolvido, tá, muita coisa vai vir às claras, aí muita coisa vai vir à superfície, tá, muita, muito bloqueio tirando, né, saindo do caminho de vocês, né, ele traz aqui, ó, assim, tem alguém que vai mudar de opinião com relação a você, então, o que que acontece, alguém literalmente fez a tua caveira, né, pra outra pessoa, e essa pessoa pode ter inclusive virado a cara, tá, sabe aquela história, aí fulano disse que ciclano fez tal coisa, né, tudo isso vai ser esclarecido, seu caveira traz esse esclarecimento aqui, tá, então, um período negativo de muita injustiça ficando para trás, né, e a espiritualidade maior aqui trazendo o afastamento desse período difícil, tá, trazendo muita, mas muita limpeza aqui, certo, é, e abertura, claro, é muita abertura na vida de vocês, seu caveira também fala que, saindo um pouco dessa história aqui, né, dessa lei do retorno, seu caveiro fala de uma cura para uma pessoa, tá, essa cura estava ligada a algum vício, claro, pode ser algum vício que essa pessoa desenvolveu algum tipo de doença, né, desequilibrou a saúde, pode ser que essa pessoa tenha um vício, né, até então isso não tenha afetado tanto a sua saúde física, mas sabe que precisa romper com isso, seu caveira traz, né, essa ideia aqui. Ele me traz muito forte aqui nessa primeira abertura, gente, muita gente que parece que tem receio de mudar de opinião, vocês não têm que ter receio de mudar de opinião, ele traz muito forte isso aqui para mim, né, aí hoje, sei lá, antes eu não gostava de chuchu, agora eu gosto, mas eu não falo para não desagradar minha mãe, sei lá, então, lógico que é um exemplo bobo, mas assim, não tenho receio de mudar, antes eu não gostava de tal coisa, agora eu gosto, antes eu gostava de fulano, mas hoje em dia eu já não gosto mais, né, então essa mudança de opinião não é errada, gente, isso tira um peso de vocês também, tá, então, sigam as diquinhas aqui do nosso querido caveiro, olha, aqui, gente, tem gente que conheceu uma pessoa aí e está achando que é o príncipe encantado, que é o grande amor da vida, que a pessoa, nossa senhora, né, vai resolver os meus problemas afetivos, vai abrir os meus caminhos, nossa, vai trazer uma super mudança na minha vida, não vai, gente, tá, vocês já estão com a sensação, seu caveira fala que vocês já estão com a intuição aqui, que tem alguma coisa errada, tá, tem alguma coisa errada aqui, né, a tua espiritualidade já está ali, né, sabe, o bichinho carpinteiro cutucando, falando, ó, abre teu olho, né, vai ver tal coisa, né, vai atrás disso, né, tá errado, sabe, a pessoa, às vezes, faz um elogio, o negócio é tão falso, né, bate aí em você e você fala, você quer acreditar, às vezes a gente quer se enganar, né, principalmente quem está aí sem se relacionar há muito tempo, às vezes é muito mais fácil, tem pessoas que acabam ficando mais seletivas, mas tem pessoas que ficam mais vulneráveis, tem a carência emocional e, assim, ninguém está livre disso, então, seu caveira fala, cuidado com essa carência emocional, porque aqui, gente, tem uma energia tensa em volta de novas relações, tá, novas relações aqui, afetivas, não são pessoas confiáveis, não são pessoas que vêm para a tua vida para formar uma relação, né, são pessoas aproveitadoras aqui, sabe aquela história, uma, duas noites e nada mais, né, pessoas que iludem, o problema não é nem a tal de uma noite, digamos assim, mas o problema é ilusão, é tudo que a pessoa cria aí na tua cabeça, depois, essa pessoa some do mapa, você não acha rastro, tá, para algumas outras pessoas, gente, tem que tomar atenção, né, principalmente com golpes financeiros aí, se aproveitar de alguma coisa, tá, tem muito golpezinho aí, é, na internet, tá, então, conhecer a pessoa pela rede social, a gente sabe, né, só ler um pouquinho os jornais, que a gente tem ideia do que aconteça, então, tem muito a ideia do errado aqui, tá, e de golpe, de fraude, de perda, né, de pessoas falsas, tá, então, para quem está nessa, e está muito, né, emocionado, está muito rua aí a tua relação, tomem cuidado, porque aqui não, não está muito interessante não, tá, o bom aqui é que a tua espiritualidade te avisa, então, assim, não peça dois, três sinais, bateu estranho, gente, a espiritualidade te avisando, siga, né, ouça a tua espiritualidade, certo, seu caveira fala assim, quem quer mudar de casa, gente, quem quer ir para longe dessa, usar um termo feio, dessas pessoas tóxicas, dessas pessoas aproveitadoras, chatas, né, inconvenientes, é, da tua família, os amigos, às vezes você está num lugar que você não suporta mais, não é nenhum lugar, né, mas o teu vizinho é um saco, fofoqueiro, é, a tua família vive enfiada na tua casa, ou a tua família toda hora está te pedindo alguma coisa, seu caveiro está trazendo essa grande abertura, tá, boas expectativas, para vocês, tem mudança aqui mesmo, envolvida, tem muito essa ideia dessa mudança, tem gente que já está pensando nisso há muito tempo, sabe por que vocês não conseguiram? Vocês podem já ter visto vários lugares, né, para mudar, várias cidades, já viu imóvel que custou e chega no ponto ali de fechar a negociação, não dá certo, porque alguém ficou sabendo, ou você sutilmente comentou com alguém lá no passado, e falou, ah, eu morro de vontade de mudar, ah, então, eu e a minha família, a gente está se programando, a gente está juntando dinheiro para mudar de cidade, para comprar o nosso imóvel, para alugar um outro imóvel, enfim, né, ou é o nosso sonho, a pessoa já agarrou isso, falou, não vai não, você não merece, eu não tenho, porque é que você vai ter, tá, então tem a ideia dessa mudança, que vai trazer sim, um novo patamar, aqui é para quem está nessa ideia, tá, está nessa ideia de, eu preciso respirar novos ales, eu preciso pegar as minhas coisas, a minha família, ir para um outro lugar, deixar toda essa situação aqui, de pessoas aproveitadoras, né, para trás, tá, e tem muito isso aqui, só que seu caveira fala assim, gente, presta atenção, tá, lógico que tem a energia forte dessa pessoa, mas ele também fala, você não está com algum apegozinho emocional, não, não está com algum apego, a cidade que você mora, sei lá, às vezes a cidade tem facilidades, a casa que você mora, você gosta, né, tem um apegozinho aqui que vocês precisam trabalhar, tá, então, pode ser por isso que vocês vão ter conseguido, ah, eu moro numa casa que foi herança, que a minha avó me deixou, né, às vezes são coisas que parecem que não influenciam, mas influenciam, né, me vem muito a, a ideia do apego aqui que seu caveira traz, tá, sim, gente, ó, sabe o que seu caveira fala? Alguém, gente, é, pode ter jogado, vou falar um pseudo feitiço, né, principalmente você mora em casa, você achou alguma coisa estranha na porta da sua casa, não sei, é, um pó, uma marca, alguma coisa estranha, seu caveira fala que alguém fez isso para te assustar, olha, e se você achar nos próximos dias é para te assustar, tá, essa pessoa não sabe fazer nada, né, essa pessoa não sabe nem rezar um pai nosso, quanto mais fazer uma magia para atingir você negativamente, certo, é alguma coisa que vai na porta da sua casa, certo, não sei quem é, tá, mas é alguém que fala, eu vou botar medo, né, claro que colocar medo acaba desequilibrando a gente, né, e a gente fica, é mais vulnerável e é qualquer tipo de energia, certo, então, não, não carreguem isso para vocês, e seu caveiro está falando que não tem nada, é só questão de assustar mesmo vocês, certo, ou alguém pode ter falado assim, vocês podem ter desentendido com alguém, a pessoa fala assim, ah, você vai ver, né, vou fazer macumba para você, você vai se ferrar, não vai nada, tá, é, e outra, se, digamos assim, né, suponhamos que essa pessoa soubesse fazer, é, eu tenho uma espiritualidade aqui que não permite, né, que pelo menos essa energia chega até você, então, tranquilidade, se a pessoa falar o que vai fazer, fala boa sorte, amigo, né, não entre em discussão também, tá, mas, essa ideia de algo jogado aqui na porta da, que mora em casa principalmente, gente, é muito claro que é para assustar, tá, confie na proteção que vocês têm, certo, aqui tem energias melhores também, tá, no imóvel que vocês estão morando, principalmente para quem não quer mudar de casa aí, tá, seu caveira traz uma energia melhor, traz mais positividade também, né, assim, temos um acontecimento, inclusive, né, um fato, alguma coisa muito legal que acontece dentro da tua casa, que vai alegrar muito vocês, tá bom? Vamos ver o que mais, olha, muita gente sendo, subindo um patamar aí em relações, tá, sabe aquela ideia de ser pedida em casamento, tá, tem muito isso, quem já está numa relação, está numa relação legal, tá, tem muito isso, é, assim, gente, tem um homem fazendo uma surpresa para vocês, certo, então, se você é mulher e se relaciona com o homem, você vai receber essas surpresas, se você é homem e se relaciona com o homem também, você vai receber essa excelente surpresa, que é alguma coisa muito gostosa, né, e está ligada aí à relação de vocês dois, então, caveira traz aqui essa mudança aqui, né, aqui não tínhamos um relacionamento ruim, mas tem uma melhoria aqui, tá, tem alguma coisa que faz melhorar, tem algum casal aqui também se unindo bastante para prosperar, tem um golpe de sorte aqui, sabe aquele, aquela mira certeira, né, duas pessoas, tá, um casal, dois homens, duas mulheres, um homem, uma mulher, não interessa, aqui tem uma relação afetiva, né, como base, tem uma, tem um romance aqui, tem um casamento, tem um namoro, noivado, não sei, tem uma relação longa, afetiva, e tem essa união dos dois que vai trazer, gente, vai levar vocês para uma realização de um sonho, tá, pode ser você, pode ser teu filho, né, pode ser uma pessoa que é muito querida, muito próxima a você, mas tem essa realização de um sonho, que é um casal que se dá muito bem, um casal que tem objetivos em comum, um casal que busca, tá, crescimento de vida, certo? Ó, quando vier esse crescimento, gente, sei lá, né, vamos dizer que vocês têm um sonho aqui, ai, quero ganhar um dinheiro, porque eu quero fazer um tour na Europa, não conta, tá, que você vai fazer esse tour, e se possível, é, posta quando você voltar, tá, mas tenta evitar, porque é a tal história, gente, a vitória incomoda muitas pessoas, tá, a tua vitória parece que incomoda tanto, que as outras pessoas conseguem transmitir uma angústia, uma insatisfação muito grande pra você, né, é, deixa vocês desequilibrados aqui, até amarrados, tá, então, é a tal história, né, gente, evita, né, evita contar, tá, se a tua casa, né, tiver nessa ideia de mudança, quer mudar de cidade, coloque ali nesses desejos, né, que veio na mensagem aqui do Caveira, essa grande realização aqui, coloca ali nos desejos, vocês estão próximos de realizar um grande sonho na vida, né, a gente tá na força de Exu, uma força realizadora muito poderosa, então, aproveite, tá, tem presença fortíssima de Exu aqui, é, tem presença forte também de Mãe Emanjá, bem muito forte, Emanjá, pra mim, é, trazendo pra vocês, assim, é, a limpeza de uma intuição ruim, que na verdade não é uma intuição, é uma, sabe quando um espírito sem luz, né, é, que claro, né, tem um certo, digamos, poder aí, tenta se passar por um mentor, tá, isso Mãe Emanjá tá ajudando a cortar, tá, ajudando a tirar do caminho de vocês, então, limpando essas intuições, né, limpando algum tipo de bloqueio mental que vocês têm, e pra muito, gente, limpando algum tipo de bloqueio emocional, alguma coisa que você não consegue seguir na vida por conta de um bloqueio emocional, às vezes um trauma que você teve no passado, sei lá, eu não consigo falar em público, porque eu fui repreendida quando eu tava na escola, né, é, então, tem algum trauma, né, por isso, forte aqui trabalhar as emoções também, certo? Vamos ver o que mais. Olha, cuidado com as amigas, e com os amigos também, tá? Primeiro, né, cuidado com as amigas que não são amigas, certo? Seu caveira tá falando assim, vocês estão confiando muito em uma pessoa que não é pra confiar, tá, contando muito detalhezinho que não é pra contar, certo? Uma pessoa que vocês encontram, uma pessoa que vocês têm contato físico, certo? Pode ser uma coleguinha de trabalho, pode ser uma pessoa da família, porque não, às vezes você tem uma prima que você confia muito, você tem uma tia, sei lá, aqui tá muito voltado pra mulheres, né, uma irmã, não sei, mas tá muito voltado pra mulheres, toma atenção, porque essa pessoa não é essa florzinha que você tá achando que é, não, a pessoa se passa por isso, mas não é, tem muita inveja aqui envolvida, tá? E tem outra coisa, essa pessoa, ela se faz de uma forma lá pra frente, mas a hora que você não tá próximo, gente, é outra pessoa, certo? É como se ela assumisse uma personalidade com você, e quando você não tá próximo, gente, é totalmente diferente, se você visse essa pessoa agindo, né, você não ia acreditar que é a mesma, tá? Então, é quase uma dupla personalidade aqui, então, seu caveira tá falando pra vocês, tchau, tá? Já deu, e para de dar informação, e munição para os inimigos também, certo? Homens, né, meninos, muito bom aqui pra vocês, é, mexerem com dinheiro nos próximos dias, ai, quero comprar alguma coisa, quero vender, quero fazer um investimento, né, quero fechar uma parceria, uma sociedade, isso tá muito legal, tá muito forte aqui também, a ideia de vocês serem chamados para uma entrevista de emprego, ou vocês recebendo sim, que vocês foram aprovados em algum emprego aí, tá? Para os homens está muito mais, mais forte aqui, certo? Vamos ver o que mais. Olha, mentira, caveira fala assim, abre o seu olho, tá? Com uma pessoa mais velha, que vai usar de manipulação emocional, para tentar trazer você, para fazer você voltar para perto, tá? É, não sei quem é, tá? Uma pessoa que tudo, ela é muito emocional, né, que é um homem, tá? Tudo ele age muito no emocional, mas é uma pessoa bastante, é, imatura emocionalmente, tá? Aqui está muito forte a ideia da traição, sabe aquela história, eu vou jogar o verde, né, eu vou atrair a pessoa, eu vou jogar uma isca, então assim, tem coisas ilegais, a pessoa pode tentar te usar, pode tentar te colocar numa situação que vai ser difícil, você sai depois, tá? Então, tem muita ideia da manipulação, gente, é que assim, tem exemplos que vêm aqui, que são pessoais, digamos, mas tem muita ideia de uma pessoa mais velha, um homem mais velho, imatura emocionalmente, mentindo para vocês, para obter algum tipo de vantagem, tá bom? Então, prestem atenção, se vocês conseguirem, né, identificar, pode ser que seja uma mulher, para casos muito menores, mas pode, tá? É uma pessoa, gente, que pode agir, um pouquinho na pressa, tá? Com vocês, fala, não sei se tem que fazer isso para ontem, e assim, a pressa vai, é, meio que levar vocês, né, a tomar uma decisão aqui, uma decisão errada, tá? Uma decisão impensada, tá? Então, cuidado. Ó, não insista em relações fugazes, relações rápidas, sabe aquela história, né? Eu vou dar um exemplo fácil, né? A menina se interessou pelo rapaz, e o rapaz é aquele cara baladeiro, mulherengo, né? Aquele cara que não se fixa em nada, e aquela história, ah, comigo ele vai andar na linha, comigo ele vai mudar. Não vai, gente, tá? Pode ser também, né, qualquer tipo de relação, gente, só dei um exemplo aqui, mas assim, não tente mudar ninguém, tá? É, tem uma relação aqui que pode estar acontecendo, tem uma relação que pode estar iniciando, vocês podem estar, aquela história ficando, a pessoa não quer assumir um compromisso, e ela não vai, não force, quem vai sair machucado é você, isso aqui é para poucas pessoas, certo? Vocês podem estar tendo um caso. Aqui também, né, Caveira me passa muita ideia assim, a pessoa está com você e está saindo de outra relação, está falando que está saindo de outra relação, não está. Aqui não é um casamento, aqui pode ser um namoro longo que essa pessoa tenha, mas não vai deixar outra, tá? Na verdade você, né, seria a outra ou o outro, tá? Adaptem aí para a condição de vocês, mas não vai, então Caveira fala, dá um fim nisso, né, segue a tua vida aqui, domina a tua área afetiva aqui, você não precisa submeter a ninguém, porque, assim, é muita, é muita competição envolvida aqui, gente, então, às vezes a desistência aqui, e a desistência é para vocês se pouparem, e para vocês não, é, acumularem mais uma mágoa, mais um trauma, tá? Então, isso que está começando aqui, gente, já começa aqui fadado a infelicidade, a frustração, tá? Uma decepção muito grande, certo? Você, aqui tem a grande possibilidade de você acabar ficando recluso, reclusa, por conta desse, sabe quando você fica na espera da pessoa, fica à disposição? É mais um ponto que o Caveira traz, então, gente, sumam com isso daqui da vida de vocês, certo, gente? Então, é isso, esses foram os recados desses tão poderosos Exus, recado do seu Tranca, recado do seu Caveira, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha conseguido ajudar vocês, que os Exus protejam vocês, tragam livramento, sim, tragam justiça, Exu, cobridor de lei, que ajude vocês, tá bom, pessoal? Muita gratidão, fiquem com Deus, e a gente se encontra em um próximo vídeo. Tchau, tchau.